Após Jailson e sua assistência serem salvos depois de cair de um lugar alto, ele, juntos com a terceira frota, decide explorar mais o vale cristalino em busca de respostas sobre o paradeiro de Zora. Completamos as preparações do nosso lado também. Podemos partir assim que você... Porém, tem uma coisa que vale a mencionar. Não fizemos nenhum teste de voa. Isso não será problema pra você, será? Quando estiver pronto, basta avisar e nós faremos a descida ao vale. Estamos prontos. Ah, você deveria preparar antes de ir para o vale morto? Agora é o tempo. Ok, vamos lá. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Muito bem. O que é isso, mano? O que é isso, mano? É um navio voador todo torto, mano. Tá, descemos, né? Descemos. Que medo, mano. Olha eu! Tá bonitão, hein? Eita, olha o T-T-T-T Grande tiro Mataram o T-T-T-T-T-T-T Isso vai definitivamente complicar Sendo o campo. Não se preocupe. Eu sei. Eu sei. Que isso, assistente? Assistente, você vai, mas você joga de um jeito mal ruim, mano. Você não sabe nem lutar. Se o bicho mirar em você, é GG. Eita. Claramente. Não, não. Eu não vou cansar nenhum, mas eu só vou fazer a missão mesmo. Quando sem dúvida, arremem eles fora. Quando tiver em dúvida, você é um sacrifício. Vamos, assistente! Alimento! Tá chegando aqui. Olá. Tá tudo ok, né? Como é bom, a gente dá uma almoçada. Eu gosto de... Nossa, eu não gosto de ficar com coisa. Coisa não. Eu não gosto de ficar com estamina baixa. Me dá agonia. Vamos comer aqui uma refeição. Ah, missão, né? Putz. Esqueci da coisa grátis. Ah, danada, né? Não, 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 não. Quase. Eu comi, eu comi. Uá! Fale pro trefrato! Ah, não, mano. É tipo... O coral, só que versão... Dark Web. Cheio de corpo morto. Cheio dos defuntão. Cheio do ácido cítrico. Vamos descer, né? Oh, sim! Oh, sim! Suco estranho. Hum... Tá, a meta é a gente... Avestar um grande giros. Por que que o jogo briga a gente achar algum bicho? Tem um porquinho aqui. Não, não quero cocumelas não. Sem... Sem querer... Ah, tinha um lamp... Lampo inseto. Lampo inseto. Valeu, mano. Por isso que eu gosto deles, velho. Os caras são úteis. Os caras ajudam. Os caras não vêm pra atrapalhar. Ah, um pire de ossos. Será que tem algum osso deformado? Onde que tá deformado o osso? Ah, eu queria ter pegado aquilo ali. Pera aí. Ah, não tem como voltar. Que vacilo, mané! Que isso? Nós de dispersão. Isso é o epluvium? Beleza de não se tocar. Ah, esse lugar está cheio com esse material de vapor. Não se respirar ou sua saúde vai morrer. Ah! Não, não. Não é nada que nos dá para parar. Você não pode nos apanhar. Não é nada que nos parar. Não é nada que nos desculpe. Um olhão? Perdido, mano Tem em cima e embaixo, eu não sabia Ossos Em podridão? Ossos decumprindo Parado, mano Olá Olá Eita, quase, mano, quase Aqui é nóis, man Aqui é nóis Ei, partner Cuidado por você Relaxa, pai Relaxa, aqui, ó Aqui, ó Não tem medo de caçar nada Pode ser GG Pode ser GG Pode ser gigante Pode ser maior que o meu monitor Não irei arregar Se o monstro voando em uma pedra Vai ser aberto para atacar Vá ser um GPS Puxa Puxa Perdido Desculpa َ Ae! Finalmente! Oxi! O bicho é de osso, não quer grudar! Vrrrrraau! Pô, tamo quebrando todas as partes dele. Pô, perto desse aqui é mais difícil porque ele é grandinho, né? E o ataque dele pega muito em área. Eita! Corre não, mano! Corre não que eu sou muito grande. Au! Eu poderia... Parar um pouquinho... Não, não funcionou. Ai, parou, parou, parou! Que isso, mano? Pô, não tava não, hein? Acordei! 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 Lembrei! Capa escondei! Capa escondei! Não? Não! Eu estou com medo! O que é isso? O que é isso? em busca do radoban o suco e o sulco estranho mas suco estranho passamos de nível peraí meu peraí que o pai o pai tá velho aqui grudou, peraí, machucou, o quê? o que? o que? o que? o que? o que? no, o uracau o que? o que? . . . . . . Um monstro vai cumprir em um momento. Um monstro vai cumprir. 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 A gente não pegou o segundo, a jurada quer pegar o tsunami, você está aqui. O que ele está? Está correndo todo mundo. A gente anda. O que ele está? O que ele está? Isso é o meia! O que é isso? É você também. Nós nos conhecemos? Desculpa, eu esqueci. Você estava fora de frio quando eu encontrei você. Eu sou da 1ª Fleta. Vocês são suficientes de estar vivo. Espera. Ela deve ser a pessoa que nos salvou. Oh meu Deus, obrigada. 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 Só feliz que você ainda está em 1ª Fleta. 5ª Fleta, certo? O que você está fazendo aqui? Na verdade... Isto é de Zora Magdaros? Vou ver o que eu posso encontrar. Eu passei há anos enxergando sobre os segredos do Valle. E eu estou começando a entender uma coisa ou duas. Agora é a sua turnê. Aprenda tudo o que você pode sobre este lugar. Ok. A próxima vez que nos encontremos, podemos comparar notas. Está bom? Sim. Estamos no trabalho. Tchau, Moça. Tchau, Moça. Tchau, Moça. Os ossos deformados, os ossos bem feitos, sei lá. Olha, a gente conseguiu aumentar a vida dos nossos pegas insetos. Que bonitinho os bichanos, né, mano? Nenhum sinal da trilha dos Oramagdaros? Que decepção. Eu sugiro que você desça ainda mais. Os níveis de Éfluo ficarão ainda mais tóxicos, mas isso não será o problema, será? É só avisar quando estiver pronto. Você deveria se preparar antes de ir para o baixo do rosto do rosto. Não há nenhum turno de balanças, mas é lá. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Olha o nosso navio barra voador. Todo esquisito, mano. Olha isso, mano. Ah, porque ficou estiloso, hein? É muito tempo. É muito tempo. Raphinos. Ele parece tão livre. Então, onde está o botão da trilha? É, é, é Alfre. Eu não podia dizer. Mas nós temos aprendido muito, o que temos são um fato-nos e não tem uma única no que a verdade eles estão se adaptando. Nós sabemos que Zora Magnaros está indo lá. Mas por que? O mundo está cheio de misterios para nos consumir. Sim, e de misteriosas para nos consumir. Caraca, o nosso navio ainda falta a metade. É isso que é uma nave potente. Ei, eu acho que eu encontrei algo. Vamos descer. Vamos descer, vamos. Oh, não. Oh, não. Que isso, Rafinha? Não bate no navio não, mano. O navio já está todo zoado. Como eu pensei. Ah! 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 Nós estamos atrapalhando seus campos de pesquisa. Ah! Não fomos nada. O bicho vai vir atrás de nós. Ah! 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 Se o monstro já era. Ah! Isso agora é o que você está fazendo. Ah! Você não é que você está fazendo. É isso que eu tenho que ser feado. Eu vou fazer um caçador. Ah! 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 Vamos derrubar de novo, ok moça.